Salve rapazes, aqui é o Nazgo trazendo mais um videozinho de memes e imagens pra vocês, dessa vez com alguns memes de FNAF. Deixe seu like aqui então se você já curtiu essa ideia e acompanhe o vídeo aí. É isso que você diz pros seus amigos que gostam de ver chirps em FNAF. Eu não sou um robô. Algum preconceito, meu irmão? Os famosinhos da sua sala. Os Zé Droguinhas da sua sala. Os valentões da sua sala. Você e seus amigos. Finalmente tenho todos eles. Matar o guarda noturno. Seguir os sons de criança. O que a puberdade fez com meus amigos? O que a puberdade fez comigo? Relaxa, mano. Só vem pegar o ventilador. Sei. Baby, o que? Você pode ir comprar uma cobra robô pra mim? Qual a palavrinha mágica? Agora! Tá, 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 tô indo. Ei, o senhor já experimentou os produtos de Akiti? Quando dou uma resposta diferente da turma e o professor diz que eu acertei. Meu conhecimento é desbalanceado. Pessoa formada em engenharia civil. Pedreiro que fez até a quarta série. E eu que assisti a todos os vídeos dos indianos no YouTube. Mais pro player de Minecraft. Quando eu caia no meio do pula-pula e todos continuavam pulando. Socorro! Preciso arrumar meu horário e dormir cedo. Eu às três da manhã. Tentei pra assistir um filminho de terror. É baseado em fatos reais. Deus é mais. Quando você nasce com um talento, você deve usá-lo para coisas grandiosas. Pablo Picasso. Impressão minha ou adora aventureira tá meio diferente? Estados Unidos. Brasil. O tempo nubla e cai três gotículas de chuva. Eu automaticamente. Amimir. Na entrevista de emprego. Me fala um pouco sobre você. Eu. Melhor não. Eu preciso desse emprego. Minha mãe. O que eu mandei os dois fazer? Eu. Meu irmão. Eu dois minutos depois de fazer uma compra online. A internet cai por cinco segundos. Meu pai. Mas pra cobrar, eles são bons. O bebê esperando sua revelação no chá. Alguns desenhos de hoje em dia podem ser má influência para as crianças. Os desenhos que eu assistia. Homem qualquer leva chute no saco. Todos os homens num raio de 700 metros. Número de estrelas na galáxia. Número de grãos de areia na terra. Número de guias abertas no telefone da minha mãe. Risco o braço do cliente para ver se tem tinta na caneta as pessoas no salão de tatuagens. Batimento cardíaco normal. Sem batimento cardíaco. Pulso quando você toca no bolso e não sente o telefone. Aí, Genin, repete o que tu falou lá na sala. Falei nada não, tava só zoando. Eu. Meu amigo quer ficar contigo. A garota. Tá, mas cadê ele? Meu amigo. Dia ruim. Todo mundo odeia o Cris. Eu. Voltamos pra escola. Meu amigo. Oi. Eu tentando lembrar o nome dele. Belo discutindo com a Graciane Barbosa. A campainha de outras casas. Da minha casa. Novos desenhos são idiotas. Os desenhos antigos. Onde está o oceano? Quinze e sete. Loli. Quando seu amigo te humilhou no videogame. É pro seu bem. Você se atrasou de novo. O que aconteceu dessa vez? O senhor não vai acreditar. Ah, não, véi. Parecia uma brincadeira. Mas era um curso profissionalizante. Mais de cinquenta e oito mil pessoas se uniram para tentar afastar o furacão irmã usando ventiladores. Que infinito. Como o Texas é? Como eu imagino que ele é? Meus pais com dezoito anos. Vamos nos casar? Vamos. Eu com dezoito anos. Hoje eu saio do bronze. Dez minutos de aula online. Vinte e quatro episódios de anime. O que meu gato acha que eu estou fazendo quando eu faço carinho nele? Wi-Fi ruim? Mãe. Vou chamar o técnico. Desligo e ligo o roteador. Wi-Fi volta ao normal. Minha família. Me curvarei diante de tal sabedoria. Minha mãe. Finalmente o rato comeu o pão com veneno que eu deixei. Eu no meu quarto. Minha mãe. Bonito, né? Eu anunciando meu irmão na OLX. Jogou com os amigos? Sim. E o que lhe custou? Meu ranking. Canivais quando a comida acaba. GTA. Existe? Paz. Então esse jogo tem tiros? Se der cara, eu consigo uma namorada. Se der coroa, eu fico rico. A moeda. Corte das crianças de oito anos hoje em dia. Meus cortes com oito anos. Moça do alto-falante do mercado. Segurança, por favor comparecer ao setor do Orc Fruit. Será que estou vivendo ou apenas acordando cansado todos os dias? Nem Judas foi tão traíra assim. Todos. Eu depois de fazer uma das cem atividades acumuladas. Cansadinho. Como? Você ficou tão grande assim? Aprendi a cantar certo a música da abertura de um maluco no pedaço. Muito bom, aula de informática. Será que ele está pensando em mim? Como que o Minecraft conseguiu o som dos animais sendo atacados? Quando você se forma e continua desempregado? Então esse é o poder do ensino superior? É sua vez de trocar a fralda. Já? Na embalagem diz que aguenta até 4,5kg? Você sabe que isso é sobre um bebê de 4,5kg. E não sobre 4,5kg de cocô, né? Você sabe, né? Quando você cresce, finalmente pode realizar seus sonhos de infância. O Homem Erectus. Vendo você comer peixe cru depois dele ter ralado para criar o fogo. Mulheres, homens não sabem o que é adrenalina. Homens. Quando você alugava um jogo e vinha com saves de outras pessoas. Tipos de dor de cabeça. Enxaqueca, hipertensão, estresse. Garoto. Zumbis antes, zumbis agora. Zumbis antes, zumbis agora. Sou o Victor do canal Metaforando. Posso ler as expressões de qualquer pessoa. Esse canal foi excluído. Vamos olhar da leitor biométrico do seu celular. Quando você leva uma bolada na cara e a bola é essa. Você quase me matou, seu desgraçado. Amor. Sou muito burro. Tava procurando o celular com a lanterna do celular. E onde que tava? Tá bom. Você me superou. Eu fiz um amigo. Real ou imaginável? Eu queria ser como o senhor. E eu queria que você fosse melhor. Igual o Hashirama? Devolve o Renegã. E se o professor vier, é só comer. Mas o que eu faço quando eu terminar de comer o professor? Ninguém? Absolutamente ninguém. Meninas completando 15 anos. Pensei que a cadeira tava quebrada. Cadê o gato que tava ali? A gola tá no meu baliga. Meu cachorro vendo eu fazendo carinho em outro cachorro. E aí gente, fiquei gostosa nessa pose. Só um minutinho que eu já te digo. Foi pra isso que você apertou minhas tetas? Sua vagabunda. Minha mãe. Que barulho foi esse? E eu tentando reviver o meu irmão depois de ter batido nele. Professora. Preciso de alguém pra carregar esses livros pra mim. Eu com 8 anos. Deixa comigo, tia. Eu depois de cair na frente da escola inteira. Por que não é assim? Bom, por hoje é tudo pessoal. Lembrando que o comentário mais criativo eu vou fixar aqui nesse vídeo. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aí e deixa seu like se você não deu antes. Vou indo nessa. Valeu, falou.